Um criminoso veio a óbito na tarde dessa quarta-feira em confronto com policiais civis em Confresa O homem, integrante de uma facção criminosa, atendia pelo vulgo gordo e integrava uma quadrilha de assaltantes responsável por cometer diversos crimes no município A delegacia especializada de roubos e fulsos em Confresa vinha investigando uma quadrilha de assaltantes que já vinha praticando diversos crimes na cidade nos últimos dias Ontem, por volta do começo da tarde, as equipes da DEF lograram encontrar esses indivíduos Um deles resolveu reagir à abordagem policial, trocou tiros com a polícia e veio a óbito E outros quatro deles foram capturados em flagrante na posse de diversos objetos produtos de furto E agora foram encaminhados para a DEF, onde o flagrante será lavrado e permanecerão à disposição da justiça O que foiua? Estadio Ada 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 A san Ada A da